Música Música Para fazer meu amor Para fazer meu amor Para fazer meu amor Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ROCKI, A NOSOTROSONIDISTA UN SENIOR... MEXICONANA Não, SEñor de Aportar SOMOS!? QUE HANDA BUEY SE LAMA? UN ESCAPADO DE MEXICO DECÍ LA VERDAD QUE SOS DE CORNAVACA DE POTERRE DE POTERRE DE POTERRE Un día nos luchamos Casi sem o seu lado, não pode ver como é o mundo que eu trai Bailava com as texas, quimava com as texas Pero se a gente não vai, nada que sei Está em uma camada, a chama de velho que eu trai Que é outra vez Que é outra vez Que é outra vez Que é outra vez Unir a seu motivo, acompanhe un amigo E vai tomar um cuero, deve correr o do dia Santaria me deu notas, disipen as notas Donde a policia, a pensão, já vem Você é um invasivo argentino Você está fora da lei Que é outra vez 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 Obrigado.